Música Um amor a dor É um sombrado Pela Seu amor Teu amor Me salvou Do pecado Me purificou Me tornou Um amor a dor É um sombrado Pela Seu amor Pela Seu amor Vem comigo Eu posso curar Eu posso correr Eu posso celebrar A meu ser Vem Eu posso curar Eu posso curar Eu posso curar Eu posso celebrar Ao menos Deixa eu ver quem é livre do Senhor Eu sou livre 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 Cristo libertou Vem, vem Eu sou livre 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 Cristo me salvou Diga Teu amor Teu amor Me salvou Me salvou Do pecado Do pecado Do pecado Me coivou Me coivou Me coivou Um adorado Eu sou um prato Pelo seu amor Eu posso pular Eu posso correr Eu vou celebrar Alguém dos meus Eu posso dançar Eu posso gritar Eu posso adorar Alguém dos meus Vem comigo assim Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Cristo me libertou Você quer viver? Eu sou livre 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 Cristo me salvou Aplausa, Senhor Jesus